Gente, sejam bem-vindos a mais um Diário da Dieta. Hoje é terça-feira, 27 de dezembro. Eu já tô aqui no foco, né, depois do Natal. Então vamos lá, peguei aqui duas fatias de pão integral com um ovo. O ovo eu fiz um pouquinho de manteiga. Aqui eu tenho uma banana prata, bem pequenininha. Dá pra ver que a banana é bem pequena. Aí um pouquinho de granola e por cima aqui eu coloquei piscilho. E aqui eu tenho um café. Hoje o café tá com açúcar, gente, que era o café que já tava pronto. E eu não vou fazer um café só pra mim. Então vai esse mesmo. Vai ficar assim o meu café da manhã, bem completo. Deixa eu aparecer por aqui um pouco, né, que a pessoa só mostra a comida e some. Mostrei o café da manhã e saí. Mas é porque de manhã eu fiquei editando vídeo e acabei não gravando mais nada. Não almocei. E aí eu fui na cidade depois. Eu não tava com fome, gente. Eu tomei café também, acho que já era quase 11 horas da manhã. Fiquei enrolando de manhã e acabei não almoçando. E aí a gente foi na cidade, eu e a Renata, a gente foi resolver umas coisinhas que a gente tinha pra fazer lá. Trocar o presente do amigo culto dela, né, que acabou precisando trocar. Umas outras coisas também que a gente tinha que resolver. Passa aí no mercado também pra comprar umas coisinhas aqui, compra de reposição mesmo, que tava faltando. E acabei guardando, esqueci de mostrar pra vocês. Mas aí qualquer coisa amanhã eu mostro o que eu comprei. Aí quando eu cheguei também, fiquei enrolando aqui e fui colocar o menino pra dormir e acabei não jantando. Então hoje foi um daqueles dias que eu não tava com fome. E aí eu decidi assim, se eu não tô com fome, então eu não vou ficar me obrigando a comer só porque tá no horário não. Eu acho que é bom pra dar uma desinflamada aqui no corpo, dar uma desinchada também, né, dessas comelanças dos últimos dias. Mas eu bebi bastante água, mesmo lá na cidade bebi bastante água. E aí agora preparei aqui, ó, o meu suco, meu suco verde. Hoje eu coloquei maçã, limão, gengibre, couve, né, aquela couve batidinha, que eu já deixei nos copinhos descartáveis no freezer. Então eu coloquei dois copinhos de couve, que a minha mãe quis um pouquinho também. E coloquei linhaça e gergelinha. Então hoje eu coloquei tudo, ó, ficou bem verdinho, o copo tá bem grosso, canudinho aqui pra mim tomar. E aí eu resolvi sentar aqui fora um pouquinho pra conversar com vocês, porque os bonitos estão lá na cozinha fazendo gracinha, e não tava querendo deixar eu gravar, mas eu não queria deixar de mostrar o suco. E bora lá, né, gente? Amanhã... Tô olhando aqui que eu já chego... Tô aguando vontade de tomar o suco, vê se pode. Então amanhã eu tento gravar mais coisa aqui pra vocês, tento mostrar. Tô doida pra fazer o meu mix de sementes. Tem dias que eu tô falando que eu vou gravar e acabo não fazendo porque eu quero gravar pra vocês. E é toda hora que eu vou comer alguma coisa, eu tenho que ficar misturando as sementes, né, e você acaba perdendo tempo. Então amanhã vai ser uma das minhas metas pra amanhã, vai ser fazer esse mix de sementes. E aí se eu for fazer eu já mostro pra vocês, tá? Já gravo. Então bora tomar um suco verde e amanhã a gente conversa mais. Bom dia, gente! Cafézinho da manhã. Hoje eu preparei aqui, ó, um pão de queijo de frigideira. Então eu usei um ovo. Eu usei um ovo de granja hoje, então eu percebi que com o ovo de granja uma colher só de polvilho não dá. Tive que colocar uma colher e depois eu coloquei mais meia pra completar, porque ficou muito aguado. Acho que o ovo de granja ele é mais... Não sei se é maior ou se é porque ele tem mais água. A clara dele é mais... Como é que fala, mãe? Não é mais aguado. Ele é água. É, ele é mais aguado, gente. O ovo caipira ele é mais concentrado, mais grosso, né? Então com uma colher de polvilho eu consigo fazer um pão de queijo, uma tapioca, uma crepioca, qualquer coisa. Mas com o ovo de granja, né, com uma colher só de polvilho não dá. Fica muito... Aí eu tenho que colocar mais. Mas é o que a gente tem, tem que ser, né? Tô economizando o outro ovo. Aí aqui, ó, tem um pouquinho de café. O café hoje tá com açúcar, porque eu já tinha feito a garrafa de café e não ia fazer um pouquinho só pra mim. Mas aí eu coloquei aqui, ó, um pouco de canela. Depois de pronto mesmo, deu a turbinada aqui no café. E eu vou passar um pouquinho de requeijão light aqui pra completar. Gente, olha que prato mais lindo. Tô apaixonada nesse prato. Ó, eu coloquei aqui duas colheres de sopa de arroz com mix de sementes. Ainda não preparei, tá? O meu mix não. Coloquei só nesse arroz. Daqui a pouco eu vou preparar. Deixa eu desenrolar aqui, né? Aqui tem uma colher de sopa de feijão, uma colher de sopa de abobrinha refogada, repolho, uns pedacinhos de manga, tomate, alface. E aqui é peito de frango, que eu fiz ele no azeite. E aí ele ficou com essa cor bonita, porque eu coloquei bastante páprica picante. Então vamos lá, né? Fazer esse mix de semente que tá de rosca aqui dos dias que eu tô falando que eu quero fazer isso. Fica enrolando e não faço. Já coloquei as sementes aqui em cima da mesa. Vou mostrar pra vocês o que que eu vou usar. Vou deixar aqui. Eu acho que fica mais prático. Gente, tem hora que eu vou fazer, né? Eu vou colocar aqui meu prato. E aí você tá com pressa, assim. Eu vou ter que ir pegando, abrindo de um por um, sabe? Pra colocar. E eu acho que as sementes estando tudo prontas é o que é mais fácil, que eu só pego ali com a colher e já misturo no arroz. Eu vou ganhar tempo, né? E a gente sabe que praticidade é tudo, porque senão a gente acaba largando e não comendo as coisas que a gente precisa. Vamos lá? Separei aqui. Não reparem aqui os potinhos, né, gente? É um reaproveitamento. Então vamos lá. Aqui, ó, eu tenho o piscilho, gergelim preto, que é gergelim branco, linhaça dourada e a chia. Eu gosto de colocar nesses potinhos aqui porque eles ficam bem vedados, então não corre o risco de dar aquelas lagartinhas. Antes eu tava colocando folha de louro, mas aí depois eu percebi que nesses vidros de maionese nem precisa, porque não dá lagartinha não, viu? Então eu vou usar esse potinho aqui, que é um potinho de doce de leite, mas era o que tava que tá sujinho porque tinha piscilho, tinha um restinho de piscilho aqui. Eu já coloquei aqui que eu vou usar. Então eu vou aproveitar também esse mesmo pote. Peguei uma colher de sopa bem grande, daquelas grandonas. E aí eu vou colocar, acho que uma colher de cada um desses daqui, eu acho que é suficiente. Pelo menos desses aqui, igual a gergelim... Peraí, deixa eu ver se eu pego um tripé, gente, que assim fica ruim pra mostrar. Vou ver por qual que eu vou começar, né? Acho que vou começar por esse gergelim aqui, gergelim preto. Colocar uma colher bem cheia de gergelim preto. Uma colher bem cheia de gergelim branco. Linhaça. Olha, eu gosto da linhaça, gente, eu não tenho problema nenhum com o sabor da linhaça, não. Se você tiver, então pode usar a farinha de linhaça, ou não põe a linhaça, né? Coloca aí as sementes que você tem. Eu gosto, sinceramente, eu gosto da crocância, da linhaça. Aqui também, uma colher de chia. Nossa, vai render bastante. E agora o piscilho, é que eu não sei. Deixa eu dar uma misturadinha aqui pra ver como é que vai ficar. O piscilho, acho que eu não vou colocar uma colher cheia, não, gente. Porque como ele é pozinho, ó. Bem... Tá bonito, né? Agora o piscilho, acho que eu vou colocar meia colher. E aí eu vou misturar aqui pra ver, ó. Porque ele é bem fininho, ó. E pode ser que fique muito piscilho, né? Deixa eu dar uma olhada como é que vai ficar. Eu acho que tá bom, ó. Dá pra ver o piscilho? Ele acaba ficando mais no fundo. Na hora de pegar, eu tenho que pegar misturando mesmo. Porque ele é bem fininho. Senão, acaba ficando muito... E aí não é legal, né? Fica mais o gosto do piscilho. Olha, apesar de que também eu nem sinto gosto no piscilho, gente. Mas os ingredientes mesmo, ó. Tá bonito, né? Porque, ó. Quando eu vou colocar no arroz, eu pego uma quantidade assim. Só que aí como eu vou pegando um pouquinho de cada, aí fica complicado. Porque eu tenho que vir aí e pegar um pouquinho assim de um, um pouquinho assim do outro. Assim eu acho que já fica mais fácil. Que eu posso pegar com aquela outra colher menor. E aí eu já venho e já sei mais ou menos a quantidade que eu vou usar, né? Vai ficar mais prático. Ó, vai render bastante. Dá pra vários dias, gente. E aí, finalmente, tá vendo? Uma coisa tão rápida de fazer, tão prático. E eu fico enrolando aqui. Tem dias que eu falo que eu vou fazer isso e não faço. Agora é só tampar. Deixar bem tampadinho. Bem vedado, né? Tampem aqui, gente. Ó, e eu gosto desses vidrinhos. Porque na hora que você só dá uma misturadinha, já mistura tudo. Já fica melhor. Então, vamos tampar aqui os outros. Pra guardar. Quem sabe um dia eu compro uns potes bonitinhos, né? Mas por enquanto, vamos reaproveitando. E aí eu sempre escrevo o que que é, gente. Gosto de colocar a data também. Deixa eu mostrar o de farinha pra vocês. Que o de farinha dá pra ver. Ó, eu tô colocando assim. Aí eu coloco aqui o que que é. E aqui a data de validade, né? Do produto. Aqui é de farinha de linhaça e chia. Então, pra quem não gosta da linhaça, pode usar assim a farinha, né? Em forma de farinha. E aí eu tô querendo fazer um mix também. De colocar aqui farinha de banana verde, farinha de linhaça, farinha de aveia. Não sei. Vou fazer um mix ali de farinhas também. Pra quando eu for usar, né? Pra fazer na crepioca. Essas coisas já ficam prontas. Só que aí não dá pra pôr aveia, né? Porque na crepioca eu não uso aveia. Mas vamos ver aqui como é que eu faço. Se eu for fazer depois eu mostro, tá? Gente, aí ficou a semente de girassol. Que eu não coloquei. Porque eu prefiro a semente de girassol na salada. Ou então como petisco. Não gostei muito. Um dia eu coloquei no arroz. Não gostei muito, não. Então vou deixar a semente de girassol, né? Pra quando eu tiver com vontade de beliscar, que parece amendoim. Fica gostoso. E é igual no mix de farinhas também. Eu tenho que avaliar bem. Porque tem algumas que não dá pra colocar. Então, igual a farinha de barulho, de coco, de amêndoas. Que são mais adocicadas. Se eu for fazer, eu tenho que fazer separado. Mas essas eu acho que eu vou deixar mesmo, né? Separado ali cada uma. Quando eu for usar, eu uso um pouquinho de cada uma. Pra não correr o risco de perder todas, né? As sementes eu já sei que assim funciona. Dá super certo. Agora, as farinhas. Se eu for misturar mesmo só de banana verde. E a de linhaça dourada e chia. Que aí eu acho que combina. Eu já usei as três, né? As duas ali misturadas. Na crepioca ficou gostoso. Na panqueca também fica bom. No bolo de banana também eu já coloquei. Fica gostoso. Então, é mais versátil, né? Agora, essas que tem um sabor mais forte. Aí a gente tem que tomar cuidado também. Pra não correr o risco de desandar. E a farinha de coco principalmente, gente. Porque você põe um pouquinho de farinha de coco. E ele chupa muita umidade. Então, eu já percebi. E já me disseram aqui nos comentários também. Que quando eu for usar farinha de coco. Eu tenho que colocar gordura, né? Tem que colocar azeite. Ou óleo de coco. Alguma outra fonte de gordura. Porque ela precisa. Pra dar um sabor melhor. E eu acho que a textura também. Então, a farinha de coco. Eu ainda tô tendo mais dificuldade de usar. Agora, a farinha de amêndoas é bem gostosa. A farinha de linhaça e chia também. Eu acho gostosa. A de... Deixa eu ver o que mais que eu gostei. De amêndoas. A de coco eu não gostei muito não. Nenhuma das duas. Nem a marrom e nem a branca. Eu não gostei muito. Então, como dizem. Eu vou ter. Porque tem alguns pãezinhos. Essas coisas que usa. Mas pra falar assim que é a minha preferida, não. Se for pra mim escolher qual farinha comprar. Mesmo sendo mais cara. Mas a farinha de amêndoas. A de amêndoas os pãozinhos. Fica uma delícia. Dá pra você colocar ali no bolo. Fica muito gostoso. Vale muito a pena. E dá pra fazer tanto coisa salgada quanto doce. As outras não. A de coco não. A de coco é bem puxadinho mesmo. Pro sabor do coco. Não é tão versátil quanto a de amêndoas não. Gente, aproveitando que eu tô aqui na cozinha. Vou mostrar umas coisinhas aqui que eu comprei. Eu comprei ontem. Falei pra vocês que eu esqueci de gravar. Mas peguei algumas coisinhas aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Peguei um pouco de banana. A banana não tava muito barata, gente. Tava quase 6 reais. E não tava tão bonita assim. Então eu peguei um pouco. Peguei aqui, ó. Laranja. Laranja eu nem lembro o preço. Acho que tava 2 e alguma coisa. 3 reais. Deu 5 reais de laranja. Cenoura. Cenoura já tava mais em conta. 2,40. Cebola também. Ontem tava mais barata a cebola. Ó, 7,40. Eu peguei aqui um tanto até razoável de cebola. Que é batata doce. Aqui ó, peguei mussarela. E presunto, presunto. Eu peguei a peça, gente. Porque eu percebi que se usar ele ralado, eu economizo o presunto. Consigo usar menos. E dá o mesmo sabor. Então a mussarela não tinha. Ela é um pedaço. Então eu peguei ela já fatiada. Deu 10,90. Tá caro. Olha, tá 42 reais aquilo da mussarela. Eu peguei 10 reais de mussarela. E o presunto também são 10 reais. Aí peguei aqui, ó. Peguei 3 milho desse daqui. Esse Minas. Eu gostei bastante desse milho. Porque ele não tem... Não tem açúcar. Não tem nada, gente. Ó, é só milho, água e sal. Então eu gostei. Comprei dele esses dias. E o sabor dele é bem bom também. Esse molho de tomate aqui da Fugini também. Pelo mesmo motivo. Além de ser barato, ó. Ele custou 1,49. Então além de ser barato, ele também não tem açúcar. Então já economiza aqui também nas calorias um pouquinho, né? Peguei esse potão de requeijão. Porque agora não é só eu que como requeijão. Tem a Renata e a minha mãe também. Então eu peguei esse grandão aqui. Ah, repus aqui o meu estoque de chás. Tava acabando. Então eu peguei esse chá verde com hibisco. Eu tô querendo só o hibisco, mas não tô encontrando. Então eu fui nesse aqui mesmo. Que é horrível, mas a gente toma. Peguei aqui os chazinhos, né? Deu tomar antes de dormir. Então eu peguei um de camomila. Um de erva doce. E a Renata pegou esse daqui, ó. Que é de camomila com mel. Esse eu nunca experimentei. Mas ela pegou esse daí. Vamos ver se é bom, né? Nessa bolachinha eu peguei três pacotes. Gente, não tô comprando. Antes eu comprava um pouco integral e um pouco tradicional. Só que agora os meninos estão apaixonados nessa integral. Eles preferem essa do que a tradicional. Então eu peguei três pacotes desse. Pão integral. Pra mim eu peguei desse daqui. Porque aquele que eu gosto não tinha. Tava em falta. Tinha um outro da Balduco. Só que tava R$13,00. Eu acho muito caro. Porque o da Balduco não tem tantos grãos quanto aquele, né? Aquele multigrãos que eu compro. E aí esse da Visconde aqui ele tava por R$4,99. Falei, vai esse mesmo, né? E peguei desse daqui pros meninos. Ó, o tradicional. Também tava na promoção. Tava R$3,99 o pacote de pão. Então eu peguei alguns desses aqui. Porque esse aqui pra eles aqui são quatro crianças. Então vocês imaginam. Adoram pão. Então foi isso. Foram mais só algumas reposições mesmo. Aí peguei um pacote de arroz. Um pacote de... Dois pacotes de café. Coisinhas básicas, né gente? Normal, só pra repor. Não sei se esse mês eu vou fazer a compra do mês. Que ainda tem muita coisa. Mas eu acho que eu peguei isso mesmo. Foi arroz. Eu aqui tentando lembrar o que mais que eu peguei. Acho que eu peguei um arroz. Um açúcar. Dois pacotes de café. Peguei um pacote de macarrão também. Molho de tomate eu peguei três. Ah, peguei chamichui. Que o meu tinha acabado. Páprica picante. E... Acho que foi isso. De tempero eu acho que foi só isso que eu peguei. Só a páprica e o chamichurri que tinha acabado, né? Mas foi básico mesmo aí. Tem algumas coisas que eu tava precisando. Mas tava muito caro. Então eu não peguei. Ah, e peguei material de limpeza também. Sabonete. Sabão em pó. Amaciante. Peguei um pouquinho de cada coisa. Mas esse pouquinho de cada coisa que eu garanto pra vocês ficou mais caro. Que a minha compra do mês passado. Acho que deu uns quinhentos e pouco. E foi um tiquinho de coisa que eu peguei. Acho que eu peguei um sabão em pó só. Uma amaciante. Acho que três sabonetes. Mas já tá tudo guardado lá dentro. Eu tô com preguiça de pegar pra mostrar pra vocês. Então foi só no básico aqui. Nas verduras que eu tava guardando aqui ainda. Que minha mãe tava limpando a geladeira. Aí antes de guardar as verduras aqui eu lembrei de mostrar. E algumas coisinhas mais fáceis de pegar. Mas foi só a compra de reposição. Não foi aquela compra grande não. Foi caro né. Esse é o problema. Eu gosto de comprar. Esse mês não vai ter o tal do dia D né. Que eu falei pra vocês que eu tava usando o tal do dia D. Porque a gente consegue comprar as coisas com desconto. Desse mês não vai ter. Claro né. Estão aproveitando Natal e Ano Novo aqui pra poder vender. Com preço normal. Então eu também não vou comprar muita coisa. Vamos só repondo. E aí que no dia que tiver o tal do dia D. A gente aproveita pra comprar a compra maior. Lanche da tarde pessoal. Peguei aqui ó. Duas fatias de pão integral. Eu fiz tipo um misto quente. Que eu coloquei ele na frigideira. Coloquei o pão primeiro de um lado. Depois coloquei do outro. Coloquei presunto e queijo. E aqui eu tenho um pouquinho de café. Ó. O presunto eu fiz o que eu falei pra vocês. Que eu ia ralar. Ralei um pedaço. Aqui não ralei tudo. Porque tinha muito né. Ralei só um pedacinho. Aqui eu ralei duas fatias de mussarela. Eu usei aqui pra colocar né. No meu misto. E ainda sobrou esse tanto de mussarela aqui ó. Então rende bastante. Pessoal resolvi lá na casa da minha sogra. Meu marido chegou agora. Diz que o primo dele tá lá e vai embora amanhã. Então a gente vai pra lá agora à noite. Tomar um banho aqui. Lá ver o cabelo nosso. É outra vida né. Quando a gente consegue tomar um banho. Relaxar um pouquinho. Vixe aqui ó. Uma leg aqui. Gente ó. Ela tá fazendo frio. Ó a minha camiseta já tá folgadinha. Que maravilha. Não tá apertando. Nos primeiros dias ela ficava bem encoladinha. Agora já dá pra usar com leg. A caixa d'água. Aqui quando não é o jegue é a caixa d'água né. Que tem que atrapalhar. Mas então é isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui com vocês. Porque provavelmente lá eu não vou comer mais nada. Então o meu lanche foi reforçado hoje né. Lá eles vão assar carne. Mas como eu não sou muito fã de carne. Então provavelmente eu não vou comer. Se eu comer alguma coisa depois eu conto pra vocês. Ou eu gravo e deixo passando no final do vídeo. Vou encerrar esse vídeo. Porque enquanto eles estiverem lá conversando. Eu aproveito pra ir editando o vídeo também. Eu vou deixar o link do meu WhatsApp na descrição do vídeo. Quem quiser fazer a inscrição ainda pro nosso grupo né. O nosso grupo motivacional ao emagrecimento. Que vai começar no dia 9 de janeiro. Vou deixar o link na descrição. Aí eu explico direitinho como é que vai funcionar né. São dois grupos. Então tem um grupo mais avançado. Pra quem já tá acostumado a fazer dieta. Que gosta de jejum intermitente. E tem o outro grupo que é mais voltado pra reeducação alimentar. Então. Mas aí clica lá no WhatsApp. Que aí eu explico direitinho pra vocês como é que vai funcionar. Os valores. A gente bate um papo por lá. E eu conto pra vocês todas as novidades sobre esse grupo também. Tá? E não esqueçam de ir lá visitar as meninas também. A Cintia, a Maia, a Mel. E a Nutri também gente. Eu vou deixar o Instagram dela passando aqui. Quem tiver alguma dúvida pode ir lá também no Instagram dela. Bater um papo com ela que ela vai adorar também. E é isso. Deixa eu correr. Tem que ir ali ver como é que tá a turminha. Que já devem estar botando fogo no mundo né. Tava aqui terminando de me arrumar. Mas aí vocês imaginam. Tão lá na sala com a minha mãe. Mas deixa eu ir lá ver como é que tá. Vou ver. Ih nem precisou ir lá gente. Ó. Já chegou todo mundo aqui. Ó a turminha. A Ayla. Ó. Quem viu a Ayla aqui quando era pequenininha né Ayla. Tô mais ó que já tá essa moça linda da Dinda. Cadê a Milena? Milena aparece. Levanta amor. Levanta. Olha de batom meu Deus. Mãe. E a Ayla que passou batom. A Ayla passou batom? Não Nenê. Para de mostrar a língua. E esse aqui quem é você? Para de mostrar. Você é o Miguel. Gael. Você é o Gael. Gael. Aqui. Miguel escegou. Ó os cabelos que cortou. Nem parece né. Esse é o Miguel. Né Nenê. Dá tchau pessoal. Tchau. Tchau. Tem Ayla. O Miguel é uma mastigia. Tchau. 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 Tchau, tchau.